Hum, esse vídeo é um desafio. Na TV, nas novelas, como qualquer outra profissão, muitos filhos seguem a mesma profissão dos pais. Mas será que você sabe quem são os famosos que têm filhos que também trabalham em novelas e que têm pais também? Como é assim? Então vamos lá. 30 atores que têm filhos famosos trabalhando na TV. Vamos ver quantos você adivinha, mas não esquece. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, desafio começando. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E aí, adivinhou quantos? Me conta aí aqui na descrição. Adivinhou os 30? Que bom. Adivinhou os 5? Tá valendo também. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, 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 tchau.